Na cidade de Reduto, a comoção do resgate do menino de dois anos e oito meses ainda mexe com grande parte dos moradores. Esse caso tem novidade. A Polícia Civil vai apurar os fatos do desaparecimento da criança encontrada na última terça-feira, dia 28, depois de ficar mais de 12 horas longe de casa. Um lavrador da região a encontrou. A criança já está com a família e passa bem.